São José da Tapera Acende as luzes do Natal em São José da Tapera, pessoal Vamos mostrar para você Você que está em outras regiões Vamos mostrar a cidade mais iluminada do estado de Alagoas São José da Tapera Vamos mostrar Vamos lá 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 Estamos na praça principal, pessoal Nosso município, São José da Tapera As pessoas participando do Natal luz de São José da Tapera A cidade mais iluminada do Natal, a cidade mais iluminada do Nordeste brasileiro Vamos lá, foi uma tó�� Anti-dóalan e do Natal, o Natal, do Forte UIs, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos no município de São José da Taperna, no sertão de Alagoas, a cidade mais iluminada do Nordeste. Vamos mostrar. A CIDADE NO BRASIL 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 Padroeiro do município, minha gente São José Padroeiro de São José da Tafera Tudo bem? Como é que está as coisas? Rapaz, a decoração está massa, né? Topado, topado Variador Hernando de Caboclo Você contribui também para o desenvolvimento, né? Contribui Desse trabalho E Caboclo também vai acontecer, viu? Isso, boa sorte, tá? Obrigado, tamo junto Valeu, Variador Hernando de Caboclo Vamos lá Tudo bem? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tudo bem? Por aqui o professor Renildo, como é conhecido? Professor, decoração massa, né rapaz? Parabéns para nós, de São José da Tapera Boa noite Boa noite, mano, tudo bem? Tudo bem Meu querido, muito bonito Tapera está de parabéns, né? Graças a Deus ao nosso município Mais uma vez Bombando e fazendo a diferença na região A gente está recebendo todo mundo aí da região Está muito feliz em receber a comunidade Taperense e também das localidades vizinhas São José da Tapera está recebendo pessoas De várias cidades da região Do estado de Alagoas E pessoas fora do estado também, não é professor? Sim, sim, sim Conhecer muitas pessoas que estão aí fora do estado Que tem deixado para visitar Tapera justamente no final do ano Que é na época do Natal Luz E nós da educação, né? Também ornamentamos um ônibus Com fita de LED Em que ele vai visitar as comunidades rurais Trazendo os nossos alunos para visitar O Natal Luz aqui Na cidade à noite Então Fica aí o convite para todo mundo da zona rural Em que terá um ônibus Enfeitado completamente iluminado de Natal Trazendo os nossos alunos e a comunidade Aqui para a cidade Agradecer também a todo mundo que veio da zona rural A gente disponibilizou o transporte total hoje Para que viesse o pessoal de toda a comunidade Aí das comunidades de São José da Tapera Muito bem, o nosso Natal Luz se estende até que dia? Dia 6 de janeiro É dia 6 de janeiro Ok, nosso abraço aí para o prefeito Javas Vice-prefeita, doutora Jari Os vereadores A toda a comunidade Ao senhor, professor Que sempre contribui para o desenvolvimento do nosso município Desejo muito boa sorte E mando um abraço para todos que estão te vendo aí nesse momento Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, mano Todo mundo da Tapera FM E a gente está sempre à disposição Você é sempre um parceiro nosso E a educação do Tapera está aí Crescendo e à disposição do povo Um abraço Um grande abraço Feliz Natal Para todos nós, um abraço Obrigado, valeu Tudo bem, rapaz? Ok, minha gente Desejamos a todos um Feliz Natal De muita paz De muita saúde E um próspero ano novo De muita esperança Para todos nós Um grande abraço E até lá O ônibus aqui, ó Todo enfeitado Com as luzes do Natal Isso é bonito E aí Obrigado. Obrigado. Ao vivo, para o mundo, diretamente de São José da Tapera. A cidade mais iluminada do Nordeste brasileiro.